O golista em Novo Horizonte terminou empatado um a um e favoreceu o Bragantino, que domingo joga pelo empate no tempo normal e na prorrogação em Bragança. Agora o interior mostrou sua força. A festa foi muito bonita. Hoje se diz assim, eu conheço Novo Horizonte, Catanduva não. E a festa dentro do campo foi muito bonita. Muitos fogos quando o time de Novo Horizonte entrou em campo. E muita esperança nos dois lados. Agora aqui dentro de campo nós vamos procurar corresponder a essa festa maravilhosa. Seria um futebol bonito pelas duas equipes para promover a festa interior. Quando o jogo começou, tudo foi nervosismo, tanto da parte dos jogadores como da torcida. Até que no finalzinho do primeiro tempo, o Novo Horizonte no marcou. Edson chutou livre da entrada da área. E tome festa no campo e nas arquibancadas. No intervalo, o novo técnico da seleção brasileira, Paulo Roberto Falcão, mostrava muita satisfação com os dois times. E explicava a toda hora que os dois melhores times de São Paulo tinham chegado à final. Na volta do segundo tempo, os jogadores do Bragantino já mostravam muita disposição. Acho que a gente tem que ir para cima deles agora e tentar o resultado. E pouco depois, o gol de empate aconteceu. Na cobrança de uma falta ensaiada, Gil Baiano chutou forte e empatou. Agora era a vez do pessoal de Bragança fazer a festa. No fim, o empate favoreceu o Bragantino, que joga domingo em casa. Mas o técnico Vanderdeiro Xemburgo nem por isso demonstrou otimismo. Eu acho que o Bragantino está equilibrado emocionalmente para a decisão. Não, tranquilo, não dá. Nós não tínhamos um time bom, equivalente ao nosso. Temos que ter bastante brilho, com bastante luta, com bastante humildade, para que em Bragança possamos vencê-los e levantar essa taça, que vai ser importante para a nossa carreira. E aqui termina o Telejornal São Paulo. Uma boa noite. E aqui termina o Telejornal São Paulo.